Olá pessoal, aqui é o Miquel Sousa do canal Os Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui o vídeo de 5 recomendações de jogos de conflito direto. Eu não jogo... aliás, a maioria dos jogos que eu jogo não são de conflito direto, até porque existe aqui uma tendência muito grande para os Eurogames, ou jogos de estilo europeu, o que me leva depois, se calhar, a tentar fazer depois um vídeo sobre mais os jogos de estilo americano, os ditos American Game, ou American Trash, embora aqui numa descrição um pouco mais depreciativa. Mas hoje para fazer aqui recomendações de 5 jogos, que eu acho que são muito bons dentro dos jogos de conflito direto. Alguns deles o conflito pode ser mais ou menos evitado, noutros é mesmo essencial que estejam constantemente em conflito. Mas, acima de tudo, é sempre uma questão de decisão dos jogadores, de como é que abordam o jogo, mas os jogos que eu venho aqui trazer, através do conflito direto, eu acho que criam boas e interessantes experiências de jogo. E eu tenho cada vez mais gostado de ter estas experiências também mais interativas de conflito, alternado entre os outros jogos de estilo mais europeus, mais solitários, e em que estamos mais preocupados que o nosso jogo, em tornar o nosso jogo mais eficiente. Portanto, aqui jogos com outro tipo de experiência. Então vamos começar aqui pelo primeiro. O primeiro é o Western Legends, em que nós assumimos uma personagem e depois vamos fazer, ou vamos andar com ela aqui no Oeste do século XIX, nos Estados Unidos, a fazer o que nos bem apetecer. E grande parte disso são conflitos com os outros jogadores. Quer seja assaltos, quer seja duelos, quer seja roubos. Disse roubos duas vezes, é porque se calhar há muitos roubos. Quer seja outras formas de interagir, ou também interagir através dos NPCs, das personagens que não são os jogadores, mas que os outros jogadores jogam como se fossem por elas. Também é um método interessante de ter os jogadores a interagir num conflito, mesmo que não seja o conflito, as suas personagens. Portanto, este jogo, eu diria que vocês podem evitar o conflito, mas ele fica muito mais interessante se houverem pelo menos alguns jogadores em conflito, alguns jogadores, por exemplo, assumirem os papéis de bandidos, e outros os papéis de xerifs, os marshals, que tentam capturar esses ditos bandidos. Também conflitos diretos, porque também podemos jogar póquer contra os outros jogadores, portanto, mais um modo de ter um conflito, uma disputa, mas, acima de tudo, eu acho que é interessante quando são os duelos e as interações entre os jogadores, porque geram momentos dramáticos no jogo, que podem alterar o curso da dinâmica do jogo, e também até gerar narrativas. Portanto, eu diria que aqui o conflito é necessário para o jogo poder brilhar em todo o seu esplendor e potencial. Outro jogo que eu acho também muito interessante, este conflito, e aqui acho que vão andar o jogo todo em conflito direto uns com os outros, embora exista uma possibilidade de ter um jogo um pouco mais neutro, em que estamos a tentar gerar recursos e produzir e aplicá-los, mas aqui no que é uma da ideia é mesmo andar o jogo todo em conflito, em combates com as tropas, naquilo que é um jogo de maioria de áreas, em que o combate é relativamente simples, mas é dramático pelo revelar das cartas, aliás, o Western Legends também era revelar cartas, parte do sistema de combate, aqui é a quantidade de tropas, mas também o revelar das cartas faz muita diferença, porque tem também uma dinâmica de, não é só ter a maioria, é definir quantas é que vão morrer e quantas é que não vão morrer no combate, e isto também é muito interessante, e tem aqui uma árvore tecnológica, que é aquilo que dá um brilho ao jogo, que nos faz ter mais habilidades e podermos ter formas diferentes de interagir, atacar os outros ou controlar o território. Portanto, também, muito interessante que é um destes grandes jogos de controle de áreas, chamados os dudes on the map, as pecinhas no mapa, as pessoas no mapa, aqui com boa produção, que este é o Plurant Sand, e um dos mais simples, porque é relativamente fácil de aprender a jogar isto. Agora, entrando aqui nos jogos mais complexos, um outro jogo de conflito que eu acho brilhante, e acho que é mesmo muito bom, e tendo no grupo certo e o tempo certo, o jogo brilha, é o Game of Thrones, o 2nd Edition, o board game, o 2nd Edition. Este jogo é quase que uma reimplementação de diplomacia, o clássico jogo de guerra e diplomacia, mas no contexto de Game of Thrones, mais encurtado, e com outras formas de poder ganhar, sem ser o extermínio total dos outros jogadores. Portanto, este jogo é muito interessante, se conseguirem ter as 6 pessoas, se conseguirem ter 5 horas para jogar isto com calma, e este jogo é maravilhoso, vai ter muitas traições, vai haver muitos conflitos entre os jogadores, vão haver viragens, quer entre os vossos aliados, que podem ser aliados numa jogada e inimigos na outra, mas isto é fantástico, e se gostarem do universo Game of Thrones, isto replica bem a tensão e o conflito político e de domínio do território que a obra pretende criar. Este sentimento de traição constante, de tensão e de incerteza, e que dá para ter movimentos também interessantes, e gera também uma narrativa, sempre que jogamos este jogo, eu não me canso de falar disto, é um dos meus preferidos, e continua a ser um excelente, grande jogo, e está disponível relativamente fácil em Portugal, portanto, nada como recomendar isto. Depois entramos aqui mais num jogo também de conflito direto, em que, eu acho também muito bom, que é o Pax Pamir, em que entramos aqui já num jogo caótico, de manipulação de peças no mapa e das cartas, em que existem combates diretos entre os jogadores, mas são em parte indiretos, se bem que nós podemos atacar diretamente as cartas, destruí-las, exércitos e as tribos, mas existe aqui sempre uma certa tensão de que é um combate entre as facções que nós podemos apoiar ou não. Portanto, entra aqui na dimensão do conflito político, em que se pode mudar obediências e parcerias, e a nossa própria facção. Portanto, isto é fascinante também, genial, no modo como está implementado, tem algum grau de complexidade, mas mesmo assim, tolera-se, é muito mais fácil que a maior parte dos outros Pax, porque existem muitos Pax, este é o Pax Pamir sobre a guerra no Afeganistão no século XIX, em que as duas grandes potências, o Império Britânico e o Império Russo, estão a tentar controlar o território, e obviamente os afegãos também estão a tentar dominar o seu próprio território em oposição a estas duas potências externas e estrangeiras. Portanto, um jogo também muito bem conseguido do ponto de vista gráfico e da implementação física, e que gera sempre também narrativas, histórias e desenlances interessantíssimos. Por fim, o quinto jogo é o Root. No mesmo autor do Pax Pamir, do Cole Erwold, aqui o Root simula aqui um jogo de guerra totalmente assimétrico, em que cada jogador vai jogar com uma facção, quase parece um jogo para crianças, mas não é, é um jogo de guerra a sério, que acaba por ser também uma espécie de uma corrida, porque é quem chega primeiro a uma determinada quantidade de pontos que ganha o jogo, um pouco também como o Western Legends também faz isso, o Kemet também faz isso, o Game of Thrones também faz isso, ou seja, e o Pax Pamir indiretamente, porque se houver uma certa distância entre os jogadores, ganham automaticamente. Portanto, são jogos que, lá está, não são jogos de guerra no sentido tradicional, têm elementos de jogos de guerra, conseguindo experiências mais condensadas, mais curtas. Aqui, no caso do Root, tem o caso da assimetria total, ou seja, existem muitas facções, este é só o jogo básico, com as quatro de início, mas existem, pelo menos, mais três expansões, cada uma com duas. Portanto, neste momento, têm pelo menos dez facções diferentes para poder jogar o jogo, o que dá uma variabilidade incrível, porque cada um joga à sua maneira. Aqui é o modo de ter um jogo com conflitantes jogadores, em que cada um pode estar centrado, no seu modo de jogar único, a aprender a explorar o seu sistema de jogo. Eu diria que é muito interessante para quem goste de explorar novidade no jogo, porque cada modo de jogar é diferente, isso é bom para os perfis que gostam, para os perfis de exploradores. Mas, depois, também, o jogo exige que os jogadores tenham que, eles próprios, equilibrar o jogo. E isto leva a muitas negociações e a muitas conversas entre os jogadores, no modo como o conflito acontece. E o modo de sistema de resolução de combate, por dados, também está interessante, de quem ataca fica cuidado maior, depois há algumas exceções para algumas facções, obviamente. Mas isto é muito interessante ver, também, o modo como isto também cria uma narrativa, muda o estado do jogo e leva os jogadores a adotarem comportamentos diferentes. E isto, acho que é fascinante também. Pronto, foram estes os 5 jogos que eu queria recomendar como os primeiros jogos de conflito direto. e eu fiz esta ressalva. Embora possamos caracterizar alguns como jogos de guerra, eles não são jogos de guerra na sua dimensão mais pura, daqueles típicos jogos entre dois jogadores, em que demoram muitas horas, em que existem muitas considerações táticas e estratégicas. Depois, obviamente, se o jogo é mais tático ou mais estratégico. Mas é o conflito de uma forma mais interativa, com mais jogadores, de uma forma mais condensada também, que vem gerar outras experiências, em que eu diria que uma das coisas interessantes destes jogos é que, mesmo que vocês não ganhem, eu diria que o jogo vai ser sempre interessante pelas reviravoltas, pelas mudanças, e acabam por conseguir contar uma narrativa nestes jogos com mais conflito. Eu diria que é algumas das características que os distinguem dos demais e algumas daquelas que me levam a gostar cada vez mais destes jogos também. Então, pronto, foram estas as minhas 5 recomendações, que se vocês repararem, batem com a grande parte do meu top de jogos preferidos também, eles estão lá para cima, estes jogos, que são algumas das recomendações que eu queria fazer e de jogos que eu queria dar aqui um primeiro destaque, porque algumas pessoas andam também mais interessadas neste tipo de jogos e eu acho que eles têm também o seu espaço. Portanto, fica aqui este meu contributo inicial. Obrigado. Adeus. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto